Olá, boa tarde. 85 personalidades que se destacaram por sua contribuição ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia recebem daqui a pouco das mãos do Presidente da República a mais importante condecoração na área, a Ordem Nacional do Mérito Científico. A repórter Daniele Popov já está no Palácio do Planalto aguardando esta cerimônia. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, esse prêmio foi criado em 1993 e é destinado a pessoas que se destacaram por desenvolver, né, por obras, por se desenvolver aí na ciência e tecnologia. Em áreas como, por exemplo, ciência, biologia, física, química, matemática, entre outras. Essas 85 pessoas normalmente são indicadas por entidades e autoridades ligadas à ciência, como, por exemplo, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E a cerimônia será realizada aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Como você pode ver, já está tudo cheio aqui, está até um pouquinho barulhento, né, Roberto? Daqui a pouquinho, então, começa, tem início essa cerimônia. Os prêmios serão entregues pelo presidente Michel Temer e outros ministros que também participam desta cerimônia, como o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Marco Jorge, ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes e também o ministro da Educação, Rocieli Soares. Portanto, é isso, Roberto. Volto com você. Daqui a pouquinho começa a cerimônia. Tá certo, Dani. Obrigado por enquanto, então. E daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre essa entrega das insígnias da Ordem Nacional do Mérito Científico. Continue ligado aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto